Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda, sua Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre como desenvolver algum grau de mediunidade. É isso mesmo, como desenvolver a mediunidade. Muitos irmãos procuram meios e métodos de desenvolver a mediunidade. Mas quais deles são realmente recomendáveis? Quais deles trazem algum risco? Ou quais deles são besteira? Vamos desenvolver um pouco esse assunto. É claro que não existe uma verdade absoluta. Mas eu vou passar aqui para vocês uma forma para desenvolver a mediunidade. Meu nome é Beto Angeli e nós voltamos logo após a vinheta. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda, sua Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a mediunidade. Antes de começar o vídeo, eu peço que você me ajude se inscrevendo aí no canal, recomendando para os seus amigos, pedindo para eles se inscreverem também. Clica lá no gostei, nos vídeos que você gostar, tá? Compartilha, ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre alguns métodos para desenvolver a mediunidade. E nós vamos começar pela mediunidade de clareaudiência. Ouvir. Como fazer para ouvir. Bom, antes de ensinar uma técnica para desenvolver essa mediunidade, nós precisamos entender qual é o ambiente propício a isso. É claro que o ambiente sagrado é o melhor para esse desenvolvimento. Ou seja, no terreiro, na igreja, seja lá qual religião pratica essa igreja, mas o ambiente sagrado é o melhor lugar para desenvolver esse tipo de mediunidade. Então, como tornar o ambiente da sua casa um ambiente sagrado para que você possa desenvolver essa mediunidade? Como preparar esse ambiente para desenvolver essa mediunidade? Então você deve acender uma vela para o seu anjo guarda, fazer uma oração, acender uma vela a um guia espiritual seu que trabalhe com você, ou, caso você não manifeste mediunicamente os seus guias espirituais, acenda uma vela a um guia de sua confiança, a um guia que possa te dar amparo, sustentação para os trabalhos. Então você vai acender a vela para o seu anjo, a vela para o guia, acenda um incenso para irradiar sobre o ambiente, para purificar o ambiente. Não basta você acender, você tem que consagrá-lo. Logo nós vamos fazer um vídeo sobre firmezas e você vai ter a noção de como consagrar o incenso para alguma coisa na sua casa e não só acender para deixar perfumado, né? Com isso feito, senta no seu sofá, sozinho, sem ninguém para te atrapalhar, sem bagunça, com a TV desligada, o celular desligado, rádio desligado, coloque-se em repouso. Permaneça assim por alguns minutos, respirando profundamente e soltando o ar, de forma cadenciada. O que você precisa fazer neste momento é estabilizar a sua energia, porque com a sua energia desestabilizada, você não vai conseguir conexão. Então, você precisa estabilizar a sua energia. Após a energia estabilizada, você vai começar a fazer um treinamento através da indução. Como é esse treinamento? Você mentalmente vai perguntar ao guia espiritual que você acendeu a vela, seja o guia que trabalha com você ou um guia de sua confiança, você vai perguntar para ele algo. Meu pai, o senhor está aí? Permaneça em silêncio. Pergunte mentalmente. Meu pai, o senhor está aí? Se quiser perguntar outras coisas, pergunte, é claro. Sempre que você fizer uma pergunta, faça uma pausa. Respire profundamente, tranquilamente e aguarde. O guia, quando você consagrou a vela, firmou a vela ali para ele, ele vai se fazer presente ou enviar um de seus mensageiros. Então, alguém já está ali ao seu lado. O único problema, a única situação que dificulta a vida de vocês, é que por mais que ele fale, por mais que ele atue para te dar uma mensagem, você não está apto a ouvir. É como se você falasse com uma pessoa com deficiência auditiva, ou como se você mostrasse um desenho para uma pessoa com deficiência visual. O problema não é você não estar mostrando desenho, o problema é que a pessoa não vê, ela não enxerga. É como uma TV desligada. Vou dar um exemplo, vou falar o nome de uma emissora aqui. A Rede Globo, por exemplo. A Rede Globo está emitindo o sinal dela o tempo todo. Se você quiser assistir, basta você ligar a TV e pôr no canal. Agora, se você não sintonizar no canal, se você não ligar a TV, você não vai assistir. Porém, o fato de você não estar assistindo, não quer dizer que não esteja sendo transmitido. Estará sendo transmitido sim. Então, por exemplo, para quem gosta de assistir um jogo de futebol na quarta-feira à noite, ou no domingo, ou no sábado, né? Pela TV. Gosta de assistir lá o jogo de futebol. Aí, chegou o horário do jogo. E a Rede Globo, a Band, a Sport TV, sei lá qual canal você assiste, ele está transmitindo aquele jogo. Se você não ligar a TV e não colocar no canal correto, você não vai assistir o jogo. Mas ele estará passando. Ele estará sendo transmitido. Então, a mesma coisa é essa conversa espiritual. Você está perguntando para o guia espiritual, e certamente ele estará ali entendendo a sua situação e tentando responder da melhor forma possível. É claro que você não está fazendo papel de bobo. Muitas vezes a pessoa para com os treinamentos porque pensa que está fazendo papel de bobo. Fala, eu vou ficar aqui perguntando, 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 ninguém me responde. Não, o guia espiritual que está ali te acompanhando, ele sabe que você está se desenvolvendo naquele grau de mediunidade. Então, ele tem paciência. Ele sabe que ele deve galgar métodos e degraus na sua evolução ali, naquele grau. Então, ele vem com calma, aos poucos, trazendo energia, trazendo respostas simples, básicas, para que depois ele possa trazer respostas complexas. Então, você deve começar com perguntas simples. Não adianta você começar fazendo assim, ah, meu primeiro dia. Tenho que fazer uma pergunta para o guia. Então, eu vou chegar para ele e vou perguntar assim, onde você viveu? O que você fazia na sua outra encarnação? O que minha cunhada está fazendo agora? O que meu cachorro? Cara, você vai fazer pergunta complexa desse jeito? Você não vai conseguir evoluir sua mediunidade. Você tem que fazer perguntas cuja resposta seja sim ou não. O senhor está aí, meu pai? Sim? Não? Se falou não, você vai falar não? E quem está respondendo? Mas, eu estou no caminho certo? Sim. Eu devo continuar? Sim. Ou não? Então, são respostas simples, para que ele possa te passar essa energia, essa resposta, e você possa absorvê-la, entendê-la na sua mente. Entre uma pergunta e outra, você faz o silêncio, respira, para que você tenha tempo de captar a resposta. No começo, você não vai ouvir resposta nenhuma. Você vai ficar ali perdidão, vai sentir vergonha, vai falar assim, ah, estou fazendo papel de bobo. Mas, na segunda sessão, na terceira sessão, você vai perceber que começa a melhorar. E aí, você começa a dificultar as perguntas, e as respostas complexas vão vindo. E aí, vai chegar um momento, depois de algum tempo, cada um tem o seu tempo, então, não dá para falar depois de quantas sessões, mas, depois de um tempo, você vai perceber que isso começa a acontecer naturalmente com você. E aí, você vai notar que em outros ambientes, e em outras situações, você também recebe respostas. E, às vezes, vai começar a receber mensagens, sem, ao menos, ter perguntado. E aí, nesse momento, você sabe que está completamente desenvolvido naquele grau de mediunidade, né? É claro que, cada um tem seu tempo. Pode ser que você que está me assistindo aqui, faça uma vez, e já tenha todas as respostas. Pode ser que você faça todos os dias, durante um ano, e não consiga ouvir um sim, ou um não. Tudo isso vai da sua persistência, da sua insistência, da sua luta, que você tente alcançar isso com ímpeto. Que você tente praticar isso com ímpeto. Quanto tempo eu devo praticar? No mínimo, 15 minutos. Claro, se você está na correria do dia a dia, você deve se acalmar antes. Não adianta você chegar em casa, todo eufórico, e falar, vou pegar meus 15 minutos aqui, fazer rapidinho. Se for assim, meu irmão, pode parar. Não vai dar certo. Você tem que fazer com tudo programado. Você tem que mentalizar aquilo. Tal horas eu vou fazer isso. Porque a espiritualidade também vai se movimentar para te auxiliar. Então, não é a hora que você quer. Você tem que programar aquilo, ter aquilo em mente, para que você vá lá e faça. Sem pressa. Sem correr. Senta lá, passe lá seus 10, 15 minutinhos de olho fechado, quietinho, tentando fazer. É claro que muitos dos irmãos vão acabar dormindo, dependendo da situação. Mas, procure fazer num momento que você não está cansado, num momento, né, você não precisa fazer todo dia. Faça uma vez por semana, no domingo, acordou pela manhã, tomou seu café da manhã, está bem, dormiu o quanto quis, se alimentou, vai lá, senta ali no cantinho. Se você tem um espaço, um quintal na sua casa, um espaço natural, com árvore ou com plantas, fica lá, perto da natureza. Se você mora no interior, se você mora na chácara, na praia, procure um lugar, um ambiente natural e você conseguirá com mais facilidade ainda. Mas, dedique seu tempo e a sua paciência. nossos filhos, quando nascem, não sabem andar, não sabem falar, não entendem o que nós falamos, mal conseguem ter coordenação para segurar as coisas. E, aos poucos, eles começam a aprender. Todos os dias, eles treinam e começam a andar, começam a correr, começam a falar, entendem perfeitamente o que falamos e se comunicam conosco. Quanto tempo demora para uma criança que treina todos os dias aprender a falar? Alguns falam com oito meses, outros falam com um ano, outros falam com um ano e meio, outros com dois. Cada um tem seu tempo. Porém, nunca menos do que isso. E eles treinam todos os dias, o dia inteiro. Quanto tempo você precisa treinar para conseguir falar com o mundo espiritual? Então, faça essa comparação e perceba que não adianta ter pressa. O que você tem que ter é força de vontade. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Logo mais, nós voltamos com outros métodos para se desenvolver a mediunidade. Axé. O que você tem que ter que o vídeo até aqui?